A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, cês tão preparados? Cês tão preparados? Porque hoje vai ser jogo cascudo, cara. Hoje vai ser jogo difícil. Eu acho que jogo, nesse cenário, na temporada, a gente teve um, que foi contra o Atlético Mineiro, inclusive que a gente dá uma resposta muito boa, né? Um dos melhores jogos da temporada do Atlético, onde a gente abre 2x0, acaba tomando um gol, mas consegue controlar bem a partida ali contra o Galo, num confronto direto, pensando nessa classificação pras oitavas de final da Libertadores. Só que agora a competição é diferente e o formato é diferente. A gente não está numa fase de grupos, a gente está num mata-mata. Eu estava até com saudade desses confrontos mata-mata. As últimas duas temporadas ficaram muito marcadas por um Atlético muito forte nesses confrontos mata-mata. E é aquele tipo de confronto que, pô, cria uma certa apreensão de, caralho, a gente pode ser eliminado, mas também dá uma ansiedade positiva de, tipo, o Atlético sabe jogar esse jogo. Então, assim, vai ser um confronto difícil, vai ser um confronto chato, mas começando a falar de campo e bola, eu acho que vai ser um confronto onde as duas equipes, elas se parecem muito. Eu acho que dos outros 15 times, 14 times que o Atlético poderia encarar nessa fase na Copa do Brasil, eu acho que poucos são tão parecidos com o Atlético igual esse Botafogo é. Eu fui até estudar um pouco os números das equipes, tentar tirar algumas conclusões ali no site do Footstats e, cara, você percebe que o Botafogo e o Atlético, eles estão quase que colados ali na maioria das estatísticas. Em alguma, o Atlético é melhor, em outra, o Botafogo é melhor, mas são muito parecidos, tanto na hora de defender, quanto na hora de atacar. E eu acho que isso reflete muito a maneira que os times jogam, né? Qual é o roteiro principal do Botafogo? Roubar a bola, mais rápido possível, acelerar a partir dos seus pontos. Qual é o roteiro principal do Atlético? É um Atlético que vem sendo até diferente nos últimos jogos, a gente vai falar sobre isso, mas também é muito parecido, né? Rouba, acelera, rouba, acelera, rouba, acelera, tenta atacar o mais rápido possível. E assim, num confronto de duas escolas portuguesas, podemos dizer assim, porque se tu para pra pensar, o Luiz Castro é português e o Paulo Turra foi um jogador que, querendo ou não, jogou muito tempo em Portugal, trabalha com o Filipão, que foi treinador da seleção portuguesa. Então, acho que tem muito de Mourinho nessa escola, tanto do Luiz Castro quanto do Filipão. Um jogo um pouco mais pragmático, um jogo burocrático, um jogo que vai direto ao ponto, um jogo pouco vistoso, mas um jogo extremamente competitivo. Tanto que a gente está falando de um Atlético que tem o melhor aproveitamento até agora entre os clubes da Série A no futebol brasileiro, cerca de 82%. E a gente está falando do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, né? Então, clubes que vêm conseguindo resultados nessa temporada. O Botafogo está em três competições, duas Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Atlético na Copa do Brasil e Copa Libertadores. Eu trouxe até os números de Botafogo e Atlético em Copas até agora. O Botafogo jogou sete jogos. São quatro vitórias e três empates. Se eu não estou errado, já o Atlético em Copas são cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota. A derrota talvez tenha sido para o time mais fácil que a gente enfrentou, que foi o CRB naquele primeiro jogo ali de Copa do Brasil. Mas falando sobre campo e bola, eu preciso dizer uma parada para vocês, cara. Eu acho que a gente vai pegar um Botafogo, que a fase do Botafogo é melhor do que propriamente dito o time do Botafogo. Eu fui até estudar os jogos do Botafogo e eu me encarei com alguns jogos que, talvez, em outras circunstâncias, o Botafogo não necessariamente fez por onde sair vencedor. Podemos dizer assim. Cara, se tu pega o Botafogo e o Flamengo, a quantidade de chances que o Flamengo criou, e assim, nada comparado com o que a gente passou a ser temporado. O Flamengo cria quatro, cinco, seis, sete chances claras de fazer gol e o Botafogo defende bem. E é um jogo que o Botafogo sofre dos gols. O Botafogo fora de casa sofreu dois gols do Deportivo Magadianes na Copa Sul-Americana, sofreu dois gols do Flamengo fora de casa, sofreu o gol do Bahia, sofreu dois gols do Goiás. Então, o Botafogo fora de casa constantemente vem perdendo um pouco dessa segurança defensiva, que é um dos pilares do time. Um time que tem muita força ali no Lucas Perri, um time que tem muita força no Adrielson, um time que tem muita força no Vitor Cuesta, mas fora de casa dá uma balançada. E o Atlético, a gente sabe que tem um aproveitamento absurdo na Arena da Baixada e se sente muito mais confortável para atacar na Arena da Baixada. Tanto que faz três gols contra o Coritiba, faz dois gols contra o Flamengo, faz dois gols contra o Atlético Mineiro, adversários de um nível alto. O Atlético, ele pode ter até uma postura um pouco mais cautelosa, mas ele não se inibe de atacar. Então, eu trouxe até uma odd para falar mais ou menos sobre isso, estou quase todo tampado aqui, que é quanto a KTO está pagando por cada gol do Atlético. Se o Atlético fizer um gol, a KTO multiplica seu dinheiro por 1.27. Se o Atlético fizer dois gols, e repito, o Botafogo sofreu dois gols contra Goiás, Deportivo Magadranes quase sofreu contra o Bahia, sofreu dois gols contra o Flamengo, então é um Botafogo mais sensível fora de casa, podemos dizer assim, está pagando 2.28. Então, acho que é uma indicação legal aqui que a gente faz para vocês de uma odd e de muito valor. Voltando a falar do jogo, a gente tem claramente essa estratégia do Botafogo, de recuperar a bola o mais rápido possível, tanto que é o time que menos fica com a bola no Campeonato Brasileiro, só 43%, e acelerar o jogo muito através dos seus pontos, enquanto o Atlético tem um antídoto interessante para esse jogo do Botafogo. É um Atlético que é o time que menos perde posse no Campeonato Brasileiro. Então, nessa intensa de roubar para acelerar, eu não sei se é tão eficaz contra o Atlético, porque o Atlético, quando tem a bola, consegue proteger bem a bola, e eu acho que isso vai muito do Fernandinho. O Fernandinho tem um poder, uma capacidade de retenção de bola muito poderosa para o Atlético nesse sentido. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser a escalação do Atlético, mas a gente tem certeza que o Fernandinho, nessa posição de ritmista, é um cara que distribui muito bem o jogo, pode encontrar passes preciosos, como foi contra o Flamengo, e é um cara que mantém a bola no pé do Atlético com mais tranquilidade. Tanto que a gente vem, nos últimos quatro jogos, contra a Libertar, contra a Internacional e contra a Coritiba, a gente vem crescendo a nossa posse de bola, a gente vem sendo mais propositivo, a gente vem finalizando mais, e eu acho que isso passa muito por um Fernandinho, por conduzir mais a equipe para frente. Eu, palpite, não acredito que o Atlético entre com uma equipe tão agressiva como vem entrando nos últimos jogos, com três atacantes, com quarteto ofensivo, acho que o Atlético vai entrar com três volantes, dois jogadores de lado de campo e um centroavante que deve ser o Vitor Roque. Eu imagino o Atlético entrando com o Eric, com o Fernandinho e com o Alex Santana, com um ponta, podendo ser um ponta mais construtor, que aí seria mais ou menos o Terence, um ponta de mais agressividade, que eu acho que pelo momento, o Canobi vem merecendo ser titular, sabe? Acho que o Canobi, nas últimas partidas, vem contribuindo suficientemente, e é um Canobi, fisicamente, que está preparado para, por exemplo, ter um embate ali com o Júnior Santos, o Júnior Santos é um cara muito forte fisicamente, e você ter esse encontro com o Canobi é interessante, porque o Canobi vai conseguir acompanhar o Júnior Santos, e é um Canobi que vem se dando melhor no lado esquerdo, então acho que faz muito sentido esse Canobi de titular, e você vai ter o Vitor Roque na frente, né? Eu já falei isso em outros momentos contra o Botafogo, que eu acho que é um confronto muito interessante nas áreas, porque você tem um duelo de centroavantes, Tiquinho Soares versus Vitor Roque, o Tiquinho muito mais experiente, jogador com passagem por Liga dos Campeões, jogador com uma bagagem muito grande no futebol europeu, sendo muito importante em um clube relevante como o Porto, já o Vitor Roque, um garoto que com certeza vai jogar muitas Ligas dos Campeões, com certeza vai estar em breve no futebol europeu, e é um cara que vem ajudando muito o Atlético nessa temporada, seja com gols, seja com assistências, por exemplo, a assistência que ele dá para o Willian no final de semana para empatar o jogo contra o Curitiba, é um absurdo. O Tiquinho é um cara que concentra muito os gols do Botafogo, então você tem o Tiquinho com 15, 16 gols, e você tem uma diferença muito grande para o restante da equipe em relação a gols, então marcar o Tiquinho Soares é muito importante, como o Botafogo vai tentar marcar o Vitor Roque de todas as formas possíveis, eu acho que o Vitor Roque botando na frente, tentando explorar a profundidade contra Cuesta e contra Adrielson, pode gerar uma excelente vantagem, sabe? E você ainda tem um duelo muito legal no gol, né? Porque você tem, para mim, dois dos melhores goleiros do Brasil na atualidade, que é o caso do Lucas Perri pelo Botafogo, o caso do Bento pelo Atlético, agora eu vou puxar a sardinha para a gente, acho que o Bento é mais goleiro que o Lucas Perri, o Atlético, inclusive, chegou a cogitar o Lucas Perri como uma peça para ser uma alternativa ali ao Bento, mas acabou indo para o Botafogo e acho que se encontrou no Botafogo de maneira geral. Eu acho que a gente não pode deixar de falar da experiência e da casca do elenco do Atlético, eu estou me apegando muito nisso, pensando em um Atlético competitivo contra essa equipe do Botafogo, acho que a gente tem muita capacidade de crescer nesses momentos decisivos, crescer nesses momentos eliminatórios, e eu acho que essa casca é importante, ainda mais num jogo muito equilibrado, onde qualquer detalhe faz diferença, essa capacidade de entender os momentos do jogo, essa maturidade para entender quando você está sendo pressionado, mas também uma maturidade para saber aproveitar as falhas do time do Botafogo. Acho que é um time do Botafogo que tem muita capacidade de tirar coelhos da cartola, estava vendo nos últimos jogos, por exemplo, o Tietchan é um cara que produz muito quando se espera pouco, fez uma jogadaça contra o Corinthians, fez uma jogadaça contra o Flamengo, fez um gol importante contra o Bahia, é um cara que tira bons coelhos da cartola, o Eduardo é um cara que entra sempre na área, tenta gerar volume ofensivo, o Botafogo tem uma capacidade muito boa de bola aérea ofensiva, na real, é um time que faz muitos gols de cabeça, o Atlético tem que ficar atento a isso, e o Atlético tem as armas dele também, a gente falou do Vitor Roque, a gente falou do Fernandinho, mas assim, é um Atlético que pode ter um Canóbio, que vive um bom momento, pode ter até um William Bigode, que vem com um aproveitamento ótimo em finalização, eu não acharia um absurdo, mas tem um Terence que na última rodada do Campeonato Brasileiro, onde Botafogo e Atlético se enfrentaram, em um teor decisivo, o Terence desequilibrou muito a favor do Atlético, uma das grandes partidas do Terence com a camisa do Atlético, por isso que eu acho que ele como um ponta pode fazer sentido nesse aspecto, indo para cima do Marçal, buscando esse um contra um, e um Atlético, eu acho que precisa tomar muito cuidado com os pontos do Botafogo, isso que eu chamo mais atenção, até pela sequência do Kelvin, que é uma sequência negativa, e o momento do Fernando que assumiu a titularidade há pouco tempo, inclusive eu viria com o Madson, eu acho que o Fernando e o Madson são laterais mais prontos fisicamente para ter esse embate com o Júnior Santos, e com o Vitor Sá, é um jogo decidido nos detalhes, a gente sabe disso, é um jogo que quem errar menos vai conseguir levar uma boa vantagem para o Rio de Janeiro, o Atlético conta com a força da Arena da Baixada, o Botafogo não ganha na Arena da Baixada desde 2008, e espero que esse retrospecto, ele acabe aumentando, porque vai ser uma vitória muito importante para dar sequência a esse bom momento que o Atlético vive, o Atlético há duas semanas atrás vivia um momento muito complicado, mas agora parece que o Atlético renasceu na temporada, parece que o trabalho do Paulo Turra renasceu na temporada, e eu vejo os jogadores todos muito confiantes, pelo menos nessas últimas partidas, tanto que o Atlético chegou a ficar atrás do resultado contra Flamengo, Libertar e Curitiba, e conseguiu lutar até o fim para trazer o resultado a seu favor, então é um Atlético muito corajoso nesse sentido, e eu acho que a Copa ela exige um jogo de coragem, eu vejo a Copa um jogo menos coerente, e eu vejo a Copa um jogo mais passional, e eu acho que nesses jogos passionais, até pela ambição da equipe e tudo mais, o Atlético ele leva uma vantagem, eu vejo o Botafogo ainda com poucas demonstrações desses jogos mais emocionais, é mais um Botafogo certinho ali, e eu acho que isso pode ser uma grande vantagem, vamos ver a escalação que o Turra vai ver a campo, repito, eu acredito que vão ser três volantes, dois pontos, vão ser travante, a linha de quatro lá, mas de qualquer maneira, acho que é um Atlético com espírito muito competitivo, e tem que se valorizar esse espírito, sabe, vou para cima deles, não tem brincadeira, Copa do Brasil, e lembrando cara, é uma competição que premia muito bem, é uma competição que é uma chance de título real para o Atlético, na temporada, levando em consideração que o Flamengo, o Palmeiras, os principais times, também vão estar mais divididos ali com o Libertadores, pode se abrir um caminho para o Atlético, na Copa do Brasil, para um campeonato que, para a questão de projeto do clube, seria muito importante, então, vou ser bem sincero com vocês, que estou ansioso para esse jogo, cara, quero muito uma vitória do Atlético, até para a gente continuar nesse momento positivo, porque final de semana já tem um jogo importante contra o Bragantino, no Campeonato Brasileiro, e a temporada começou, acho que a sensação é essa, é jogo importante atrás de jogo importante, não vai ser fácil, mas quem disse que seria também, né?